Música Ali do Vem Queimado ali, nós atravessamos a ponte e ele sumiu, ele não passou. Música Aí eles tinham batido feijão e as varas estavam jogadas lá no terreiro. Ele escatou a vara e meteu a varada no lombo desse nobisome. Música Aí já empiei o cabelo, sabe? Aham. Começou a preocupar. É. Empiei o roda no espelho. E aquilo que eu vou adoro, hein? E veio. Se eu ia olhar batalha, não ia nada. Música Eu não perguntei o nome do senhor completo? José Francisco Jardim era um. José Francisco Jardim era um. Mas ninguém conhece o nome. Não. É só Patico. E de onde que veio esse apelido? Desde pequenininho. Aham. Minhas irmãs falam que quando eu comecei a gatinha, disse que eu não podia ver uma toça d'água, que eu ia lá brincar na água. Vem da palavra pato? É. Aí eles fizeram apelido em mim, as minhas irmãs põem apelido em mim de Patico. Patico. E ficou. Olha. Ficou. Ninguém conhece o nome. Entendi. E o senhor era de uma família de quantos irmãos? De seis. Seis? Seis irmãos. Três homens e três mulheres. Vocês nasceram aonde? Serra Azul. Minas é São Paulo? São Paulo. São Paulo? É. Pra que lado ali é Serra Azul? Tem Cravinho. Sim. São Simão. Fica pra lá de São Simão. Lá era roça ou era cidade? Nós moramos na roça. Mas a cidade era perto, sabe? O meu pai era de mistrador de fazenda. Toda a vida ele foi mistrador de fazenda. Mistrava. É. Nós moramos 22 anos nessa fazenda. Uhum. Nós nasceu tudo lá. Nessa fazenda. Foi que nós já tava grandinho que nós saiu. Meu pai saiu. Arrumou outra fazenda pra administrar. Uhum. Aí nós veio. O senhor lembra como que era a casa do pai lá? Pra que vocês moravam? A casa era boa. Era? Era. Tisolo já era. Tisolo. Tudo bajotada. É. Esse é um da casa como é que era? Tudo de... Cimento tomado, não era? Não. Era suai essa casa. Suai de madeira. Suai de madeira. É bom andar, hein? Bom. Tudo suaiado de madeira. Tinha fogãozinho de lenha? Tinha fogão. Era só fogão de lenha. Não tinha fogão a gás. Como é que pintava as paredes? Você lembra antigamente? Eu sei que essa casa era pintada. Como nós entrou nela. Mas que era caos, né? Antigamente era caos. É. Só caos. Tinha uma outra também. Nas casas de barro eles usavam até o de tabatinho pra gente pintar a casa, né? Usava bosta de vaca. Fazia ficar verde a casa. É. Passava nas paredes. Pra não entrar a umidade. Ah, ajudava? É. Passava e não derrubava o barro. Punha o barro, fazia a parede do barro. Depois rebocava com bosta de vaca. Então não tem escorrendo ali, é normal, né? É. Aí depois rebocava com bosta de vaca. Rebocava com bosta de vaca. Aí ela não deixava a umidade chegar. Não deixava e não caiu o barro. Ficava o tipo de uma massa de rebote mesmo. Foi isso. É. E a alimentação, o que que o pai tinha lá? Criava com animal? Nós criava muito porco, cabrito, galinha. Tinha demais. Comia uma carninha de lata? Direto. Era só na lata. Cabava um pro outro e matava outro. A mãe tinha mania também de secar a carne no sol? Secava tudo no varal. No varal, né? Fazia aquele varal comprido assim. Fazia linguiça. Aquelas papadas. Aquelas bandas de toizinho. Retalhava, salgava. E punha tudo no sol pra secar. Hoje a carne estraga na geladeira, né? Estraga na geladeira. Antigamente tinha essa... Estraga tudo na geladeira. Muito fraca. A carne de hoje. Porque de primeiro, o gado era só no pasto. E o pasto era bom. Era tudo pasto. Jaraguá e capim gordura. Jaraguá. Eu já não vou falar esse nome. Era só o que tinha. Então era um pasto forte. O gado comia, sustentava, engordava. Você matava um arreio e você via a carne assim. Vermelhinha mesmo. Com a gordura. Amarelinha. Hoje é difícil você ver isso. Mudou tudo. E a mãe trabalhava também ou ela ajudava em casa? Só em casa. Só em casa. A mãe costurava, fazia? Costurava, fazia queijo, mexia com horta. Fazia de tudo. Tudo um pouco. Tudo um pouco ela fazia. E as comidas que ela fazia, o senhor lembra de alguma coisa? Ah, era bom. O que ela fazia que o senhor fazia? Ela fazia, quer dizer, o normal era o arroz, o feijão, né? Isso era do dia a dia. Isso era do dia a dia. Agora ela inventava muita coisa. Muita salada, bolinho de alô. Você plantava a horta ou as coisas? Não, era a minha mãe que mexia com a horta. Ah, a horta era da horta. Você tinha também um dó de comer umas colinhas de uma canserraia? Comia, cambuquira, da abóbora, tirava aquelas guias, sabe? Fazia salada, focava, fazia salada. Era muito bom. Berduégua. Cansou de comer. Comia demais. E era bom. Era bom. Ô João, não ganhou a turma comendo mais? Não, acabou tudo. Não, se você falar hoje, o negro tinha ido na sua cara. É, né? Que isso aí é comida de porco, senhor? É. Mas não era não. E não é até hoje. Se você quiser comer, você come. Criava o pai, criava galinha? Criava muita galinha, muito pouco. Ixi, minha mãe levava, fazia queijo, fazia manteiga. Nós desnatava 150 litros de leite por dia. Desnatava? Desnatava a maquininha na mão. Pra fazer manteiga? Fazer manteiga e queijo. Olha. É. Mas como é que é? Tinha uma maquininha? Uma maquininha. Uma maquininha. Mas ela era manual. Ela era manual. Ela era sentada em cima de um toco, assim, ó. Aí você ia despejando o leite e tocando a manivela. Cada um tinha tocado um pouquinho. É. Aí sai o creme pra um lado e o soro pro outro. O creme é o que fazia manteiga. Fazia manteiga. O soro dava pros porcos? Dava pros porcos. Era assim. E antes de virar esse soro e essa manteiga aí, também dá pra tirar o queijo? Aí o processo é esse. Esse é pra manteiga? É. Você vai fazer o queijo, aí você já põe o quale e o direto no leite. Ah, tem que qualear primeiro o queijo. É. Aí não vai ser desnatado. Desnatado só pra fazer a manteiga. É. E daquele soro lá não dava pra fazer nada pra comer? Não. Era só pro porco mesmo? Só pro porco. Só pro queijo. E você lembra, tipo, se o pai fazia queijo também ou não? Só manteiga? Fazia queijo e manteiga. Fazia os dois. Fazia os dois. Então quando tinha muito pedido de queijo, fazia mais queijo. Quando tinha pedido de manteiga, fazia mais manteiga. Mas tinha um dos dois era mais vantajoso pra ele ou não? A mesma coisa? É. Pouca coisa de diferença um do outro. O preço. E a manteiga tinha um sabor? A manteiga era mais caro. A manteiga tinha um sabor diferente. Ah, é outra coisa. Você vê ela amarelinha assim. Tinha uns vidros de 20 litros. Os vidros, vidro mesmo. Era quadradão assim. Minha mãe enchia quatro, cinco assim de manteiga. Aí o povo ia pedindo e ia levando. Ia vendendo. O senhor leva quando que o senhor começou a trabalhar? Seis anos. Seis anos de idade. O que o senhor fazia? Seis anos eu já tirava leite. Buscava vaca de manhã cedo no pasto. Traçava de porco. Ajudava meu pai a arrancar mandioca. Pra tratar dos porcos e das vacas. Daquele tempo não tinha capim, não tinha cama. Na seca. Era o mandiocal. Ia lá com a carroça. Enchia a carroça de mandioca. Trazia. Picava ela tudo com o facão no corpo. As vacas comeram? As vacas comeram. Olha. É. Era o trato que tinha na seca. E no frio? Como é que o senhor tinha sapato no pé? A roupa do senhor? Como é que era? Eu fui pôr uma botina no pé. Eu tava com 13 anos. Uma botina. Mas era aquelas pargata-roda. Zelava dela que é um trem. É. Usava elas pra ir na escola. Chegar da escola tirava e andava descalço. Essa pargata-roda, ela tinha um... Um cordão de amarrar. Aham. Nós terávamos o meu jogado nas costas e ir embora. Ao que tava chegando na cidade, nós limpávamos os pés e cai sapos. É, né? É. E quando você falou que começou a trabalhar, você não ganhava dinheiro do pai? Não. Era só pra ajudar o pai mesmo? Só pra ajudar. E quando o senhor começou a receber um salarinho, o senhor lembra? Eu lembro. Eu tava com 14 anos. 14 anos. É. O que que o senhor fez? Aí eu tirava leite. Com algum vizinho? É. Meu pai tomava conta da fazenda. É. Administrador. E eu trabalhava no retiro. Certo. Com os outros empregados. Uhum. Eu levantava aí quatro horas, três e meia, quatro horas. E nessa fazenda, eram três retireiros. Cada um tinha seu lote de vaca. Certo. Vamos supor, você tinha vinte, eu tinha vinte, outro tinha vinte. Então você tinha que dar conta do seu lote. E o seu pai tinha um lote em mesmo? Não. O meu pai só de ministrado. Só de ministrado. Só tomava conta. Só tomava conta. Ah, entendi. É. E eu levantava essa média aí, três e meia, quatro horas. Olha. É. Quatorze anos. Quatorze anos. Era puxado demais ou não? Não. Não. Na época você não achava que você era novo. Então aquilo era uma brincadeira. E é costuma, né? Costuma. Tinha uma brincadeira. E nessa época tinha leite só uma vez. Aí o resto do dia você montava a cavalo, ia só correr pasto, olhar o gado. Não tinha esse negócio de dar aquela ração pro gado também, né? Não. Não tinha ração. Não existia ração. Na época. Porque esse negócio vem de um tempo pra cá, né? Vem de pouco tempo pra cá. É a ração de proteína que fala, né? Não existia isso aí. Hoje se não der o gado produz leite? Não produz não. Muito pouco, né? Muito pouco. Porque o pasto é muito ruim. Fraco, né? Agora quem tem pasto bom, que forma, aduba, você tira leite. Sem ração. Ah, tá. Sem ração. Tem que formar o pasto direitinho, adubar. Formar o pasto com o capim adequado. Qual que é o capim bom, senhor? O bom é o mambaça. Mambaça? É, mambaça. Esse aí você tira leite. O senhor conhece alguém na região que tem dele? Aqui em volta não. Não, né? Não conheço ninguém que tem dele. Eu não quero atrapalhar a lida do senhor aqui não. Não, né? Vai conversando eu vou. Engarrafando esse leite aqui, peraí. Aí a máquina puxa. É, aí a máquina é encanalizada, tá vendo? Aham. Aí você põe lá na vaca. Põe aqueles coisinhos. Aí ele vem desse cano branco aí, ó. Aham. Aí ele joga aqui no latão, ó. Joga nesse latão. Joga nesse latão aí. Aqui no latão tem uma torneirinha. É. Aí eu adaptei esse... Mãe ficou. Esse registro. Pra engarrafar o leite. O bom, mami. É. Já peneira ali já. Já sai filtrado ali. Filtradinho. É. O bom, mami. Aí encheu. Pô, eu acabei de engarrafar e vai pro tanque. Aí vai pro tanque. Vai pro tanque. Vai pro tanque. Desfiador. Então o senhor tem a quantidade. Quanto pro senhor engarrafa? Mais ou menos. Ele já saiu 15 garrafas. E o rapaz vem buscar picolézeiro, sabe? Acho que eu vi um... Você viu um saindo de moto aí? Um senhor saindo de moto agora. Ele pegou 15... Ele pega 15 garrafas todo dia. 15? É, ele vem buscar aqui. Faz picolé? Ele faz picolé. Olha. É. E qual que é a raça do gado do senhor? Girolanda. Girolanda. É. Você quer pegar as garrafas ali? Vou falar do senhor também. Vou pegar. Tudo organizadinho, mami. Tem que ser, né? É, eu tô vendo as garrafas limpinhas. Tem até um selinho que o senhor coloca ali. Tem aqui, ó. Ó. Propagandinha. Leite do patico. É. Tá ajeitado. É bom que a turma sabe o que tá tomando, coisa boa, né? Sabe o que tá tomando e de quem tá pegando. De quem tá pegando, né? É. É, tem isso aí também, né? Porque... Isso aqui... Você não... Não pode... Vamos supor, como é que você vai pegar um leite sem procedência? Você dá pra uma criança aí, vamos supor, de um ano, dois anos. Com certeza. Ou recém-nascido. Com certeza. E o senhor não vai... Então você tem que saber de quem. O senhor não põe a... Como se diz, a marca se o senhor não quer dar... Só a cara a tapa, né? Não, lógico aí. O senhor entrega com qualidade, né? Aqui tá minha marca e o responsabilismo. É, lógico. Por que eu tô entregando? Isso aí é... Faz trabalhar direitinho, né? Tem que ser. Porque... Aqui na região, o senhor falou que o senhor vende leite há quantos anos? Assim? Vou te falar pra você. Desde 1990. 1990. 1990. Então já faz uns 32 anos. Faz. Faz uns 32 anos. É muita coisa. É muito show, né? Muita coisa. Eu falei pro senhor, dos irmãos do senhor, o senhor não me falou o seguinte. Aham. O senhor era qual da turma? E eu era o... Um, dois, três... Eu era o quarto. Quarto, filho. Quarto. Três homens, três mulheres. Tinha um homem mais velho, tem. Uhum. E duas mulheres mais velhas que eu. Duas mais velhas. E depois é eu essa. Uhum. E Deus, só o senhor que tocou a vida no campo? Sim. Só. Só eu. Mas esse tudo gosta, né? Gosta. Só que não... Não mexe. Não mexe. Cada um tem sua... Sua profissão. Na cidade, né? Ele já é tudo aposentado. Uhum. Esse irmão meu mais velho. O senhor é que não aposentou não. Eu já aposentei também. Aposentou também. Já. Eu trabalhei... Aqui nessa fazenda... Eu trabalhei 39 anos de administrador. Administrador? É, eu aposentei. Qual o pai? É, eu aposentei aqui. Nossa, que beleza, hein? Com 39 anos. Só tem registro, só... Da fazenda aqui. Nas minhas carteiras. Olha. 39 anos. Será que o senhor era um funcionário bom, hein? Ué, agora você vê. 39 anos, hein? É, é fácil. Caramba, hein? E aqui, quando eu entrei aqui na fazenda pra tomar conta... Administrado? Ninguém ficava aqui. Como é que chamava a fazenda? Santa Maria. Aonde que é? Aqui. Nesse mesmo lugar? É. Desmembrou aqui e virou um monte de chacras. É. Ahn... Aí na época... Que o velho morreu, o Sonel, que era o dono, morreu. Ahn... Passou quatro anos... Aí eles dividiram. Os irmãos dividiram. Aí eles me deram esse pedaço. Olha. É. Olha, até arrepia. É, me deram esse pedaço aqui. Um alqueiro. Um alqueiro. Só tinha terra aqui, não tinha nada. E eu fiz tudo. Ahn... Eu ia te perguntar se a casa era da fazenda. Não, eu fiz tudo. Aonde que era a sede? A sede é aqui em cima, irmão, que é o Seminário dos Padres. Vixe, iria até lá? É, tudo. Isso aqui tudo. E até lá na cascaçamba. Tudo. É setenta alqueiro. O Seminário dos Padres, que eu conheço. É aqui, ó. Aqui em cima. Eu conheço um seminário que é perto do Sombra d'água. É lá mesmo? Não. Esse é aqui, ó. Não é de cima aqui, ó. Ah, é pertinho. Se você virou pra cá, você vai reto, você vai sair nele, ó. Então o seminário é a sede. É a sede. É uma casa antiga? Não, casa nova. Foi feita em... E a casa antiga, de quando o senhor começou? O senhor já lembra onde que era? Não tinha sede. Sede não tinha quando eu comecei. Essa sede foi feita bem depois, uns dez anos depois. Tinha a casa que eu morei. Que eu morava, sabe? Aham. Essa ainda existe. A casa que o senhor morava. Ainda tá ali. E é uma casa antiga? É a casa antiga. Que jeito que é a casa? Olha lá, é uma casa simples. Sem lajota. Eu, quando eu entrei, eu dei uma arrumadinha nela. Fiz umas varandinhas. Na porta da cozinha, na porta da sala, eu fiz uma varanda. Deu uma ajeitada. Fazer um conforto a mais, né? É. Deu uma ajeitada nela. Mas não tinha nada. Não tinha força. Quando eu vim pra cá... Como é que vocês faziam? Laparina. E qual que é o combustível que vocês usavam? Olha diz. Porque tinha um outro óleo também que usavam? Tinha. Mamona? Tinha, é. Tinha. Óleo de mamona. Mas nós usávamos o óleo diz. A mãe fazia esse óleo de mamona ou não? Não. Só comprava? Só. Ah, não. Usava mais é o diz, né? É o diz. Mas você conheceu quem usava o tal do óleo de mamona também? Conheci. Na época a gente era mais pequeno. Quase todo mundo usava só o óleo. Diz que usava ele também como remédio, né? Usava também como remédio. Ele é bom pra bronquite, né? Ele é bom pra bronquite, né? Ele é bom pra bronquite. Diz que ele cura um monte de coisa, né? Cura. Muita coisa. Eu tô vendo ali aquele que tá saindo com o vado ali. Quem que é? Seu filho? Meu filho. É. Nessa hora ele aparta. Aparta. Os bezerrinhos ficam aí. É. E as vacas vão pro pasto. As vacas não vão pro pasto. É. Quando é duas horas busca. Busca e dá um trato. Mas vai pra aquele pasto que faz com a caçamba ali. Que eu falei pro centro da caçamba. Vai pra lá agora. Aí ela fica lá até duas horas. Quando é duas horas busca. Aí dá um... Eu faço um trato. Um pouquinho de sino. Elas come depois... Quando é três e meia põe... Põe um pouco de capinha aqui e a ração. Aí marra elas pra tirar o leite. É. Um dia eu vi um rapaz de moto lá no pasto. É ele? É. Foi com ele que eu falei então. Então foi. E eu falei... Eu cheguei a falar com ele. Mas eu falei ó... Vou combinar de lá e tal. E o senhor tem quantos filhos? Três. Três homens. Três homens. Três homens. Três homens. De casa da Andresa. Lá não vende leite não? Não. Só de saquinho né? Só de saquinho né? Pasteurizado né? Que eles falam né? É. Lá eu não vendo não. Esse costuma chamar de leite cru né? Que eles falam né? Quando é assim né? É. É. É um leite mais gordo né senhor Patinho? Mais gordo. É ué. Esse aqui é o puro né? É o leite puro. Aqui é... Do jeito que ele tá aqui é recomendado o quê? Dar uma ferventada nele. É. O ferventa aqui... Gonto pô. Que a maior parte do povo não toma ele assim. Ferventa né? Ferve e depois toma. Ferve e depois toma. É. Mas pode tomar desse jeito. Pode tomar né? Não tem problema nenhum. Eu gosto quando eu vou nas roças assim. Tomar ali a canequinha direto da vaca. Da vaca. Espuminha. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Bom demais. Bom. E o senhor é casado? Eu sou viúvo. Viúvo? Viúvo. Eu conheci ela... O meu pai era administrador que tá fazendo... São João aí ó. Certo. Um novo. Nós veio pra cá. Eu era sorteiro. Tá com 15 anos. Quando nós veio pra cá. Aí... O meu sogro morava numa fazenda que era do mesmo dono daqui. Aí... Aí... Ele vendeu essa fazenda. Que era lá perto do Petrópolis. Ele vendeu. Aí eles... Trouxe eles pra cá. Aí nós conheceu. Aí vai... Daí um pouquinho e nós começou a namorar, sabe? Sim. Daí um pouquinho e nós começou a namorar e casou. Ah... É. E o... O senhor tava falando. Naquela época o namoro era igual a hoje? Não. Não. Como é que era feito o senhor? Ah... O namoro era assim. Você conhecia a moça e namorar tinha que ser em casa. Uhum. Tinha que pedir pro pai. Pedir pro pai. Pedir pro pai. Eu já falava. A moça falava assim ó. Não é pra namorar mas você tem que pedir pro meu pai e minha mãe. Uhum. Era assim. E o seu sogro e sua sogra foi custoso? Não. No começo? Não porque... Eles já me conheciam. Eles já me conheciam. Sabia que você era... É. Sabia o que que eu era. Menino certo. É. Amigo boa. É. Sabia o que eu era. Aí eu conversei com eles e disse não. Não tem problema nenhum. Nós ficamos até muito satisfeitos. Olha que beleza. De... Se der certo o casamento de vocês nós ficamos muito satisfeitos. Porque você é uma pessoa boa. Nós conhece. Uhum. Então tá em boas mãos minha filha. Tá em caminhada. É. Eu falei uai se é de vontade de vocês nós vai prosseguir. Uhum. Se... Se for de sorte nós casar não vai casar. Aí vai nos namorou um ano e meio. Aí casemos. Como é que era a... Vocês fez festa de casamento? Fez alguma coisa? Não. Dizem que antigamente a turma gostava de fazer só um churrasquinho. Alguma coisa assim no dia né. Era um... Um almoço. Uma janta pros padrinhos. E os parentes. É o que foi feito. Uma coisa mais íntima né. Entre os mais chegados. É. Só isso aí. Foi feito um... Um almoço. Pros padrinhos. Pros parentes que foi. Só isso. Mais nada. Não. Hoje em dia é uma... Uma cultura de que a pessoa tem que... Fazer uma festa aí. Uma festa grande. Que arromba né. É né. Uai minha neta casou agora. Se você ver a festa que eles fizeram. Você cai o queijo. Cai o queijo. Nossa. Uma coisa é fora do limite. E eles gastam um dinheirão né. Gastou. E o senhor ganhou muito presente. Dos parentes. Ganhei. E os que foi todos me deram presente. Bastante presente. Bastante mesmo. O senhor lembra de alguma coisa que vocês ganhou. Ficou marcado. Ah. É. Jogo de panela. Durou a vida toda. É. Garrafa térmica. Ferro elétrico. É. Fuga. É. Aqueles. Como que chama? Tanquinho. De lavar roupa. Certo. Jogo de... Jogo de prato. O senhor tocou no assunto do ferro elétrico. Na época que o senhor era novo o ferro era de carvão? É carvão. Oi. Carvão. Não existia ferro elétrico. As coisas eram tudo sem precisar de energia. A minha mãe, pra passar roupa, ela catava sabugo. Num chiqueiro. Aham. Dava o milho pro porco debuiar. Diz que era assim, né? Você jogava a espiga do milho e o porco comia. Você catava o sabugo. O que sobrava a galinha comia, né? Comia. Porque a galinha não dá conta de debuiar o milho, né? Não. Não. Aí eu catava. Minha mãe punha nós. Catar o sabugo. Pra fazer brasa. Pra passar roupa. Punha no ferro. E as roupas eram feitas com qual tecido? Ó. Pra nós, que era tudo pequeno, era tudo com saco de açúcar. Saco de açúcar. Saco de açúcar. Minha mãe, o que fazia? Ela era costureira. Ela fazia camisa, fazia jotinha. Fazia tudo pra nós. Que beleza, né? É. E as roupas de cama? A roupa de cama? Eu não lembro muito bem, não. Mas parece que era do mesmo tecido, né? Também, né? Eu acho que sim. Eu não lembro bem, não. O colchão é igual ao colchão de hoje? O colchão de paia. Paia? Aí de tempo em tempo tinha que trocar. Tinha. Aí... Então era assim. Quando tinha que trocar, Aí minha mãe punha nós no... Nós tínhamos paiozão de milho. Os trinta carros de milho que cabiam. Nós enchia ele todo ano. Aí minha mãe punha. Nós... Descascar o milho e rasgar a paia. Rasgava a paia tudo. Que minha. Pra encher os colchão. Ah... É. E de tempo em tempo tinha que trocar. Tinha que trocar. Ele ia baixando, né? Uhum. Ia baixando, baixando, baixando. Tinha que trocar. Travesseiro então? Tudo. Travesseiro era de paina. Ah... Pegava... Da paineira também. Catava a paina na paineira. Ah, na paineira mesmo. Era tudo de paina. Aí. Tudo de paina. Que coisa, né? Travesseiro. Era uma vida mais custosa. Mas era gostoso, né? Faz quantos anos que você perdeu a sua esposa? Oito anos. Oito anos. Problema de saúde? Foi câncer. Câncer? É. Ela trabalhava... Todo mundo conhece ela aí. É. Ela trabalhava de que? Ela fazia de tudo. Ela... Ela... Na época da corria de café. Trabalhou no café. Ela trabalhava de paina no café. Não, não. Ela trabalhava na enxada. Ela fazia de tudo. De tudo um pouco. É. Segundida também. Ultimamente não, né? Ela só ficava em casa. Cuidava da casa. Mexia com a horta. Com as galinhas. Ela mexia com isso tudo. Aí comeu... Apareceu uma dor no meio das costas dela. Uhum. Aí levamos o médico. O médico de olho faz. Isso aí é comer esse pão munido. Se não munido. É. Deu o remédio, tudo. Tomou. Ficou pior. Ó. Deixa eu fazer uma água ali, né? Ó. Dio. Desliga o coxo aí. Essa água do coxo. Hã? Água do coxo. É. Isso aí agora. Fui lavou o barracão. Fui lavou aquilo com água lá também. Aí. Não melhorou. Fui lavou. Aí. Fui. Não. Vamos pagar uma consulta. Pra ver o que que é isso aí. Aí. Levei no médico certo. Ele já levou. Falei assim ó. Ela tá com arritmia braba. Já vou internar lá no hospital do coração. Já vai direto. Aí. Deu a guia. Ele já levou. Chegou. Internou. Aí. O médico vai lá e vai. Fez zerozinhos anos tudo. Achou. Aí. O câncer. O câncer já tava até nos ossos. Nossa. O médico não chamou por aí aqui ó. Porque esse médico não tem jeito mais não. Tava tarde. E eles batucou ali. Pelezou. Foi. Um dois meses pouquinho. Faleceu. Nossa. É. Tava avançado então. E você olhava nela assim. Ela tá com sessenta e três anos. Uhum. Você olhava nela assim ó. Você não falava. Não parecia que ela tinha nada. Não. Ah. Que ela tinha a idade que ela tinha. Que a idade que ela tinha. E a exposição que ela tinha e o que ela fazia. Ah. Ela era sacudida. Uma ou outra senhora. E felizmente. Não tem jeito. Deus levou ela. Levou. Deus levou. Não. Aqui o senhor cria. O senhor tem um gadinho né. Que o senhor falou. O senhor cria galinha. Cria porquinho também. Cria galinha. Tem os porquinhos. Tem os. Pomarzinho né. Uhum. Aí tem. Jacuticaba. Manga. Laranja. Mexerica. Limão. Goiaba. Essas festas de fim de ano. O senhor matou algum porquinho? Matei. Pra comer um pernilzinho né. Matei. Fiquei com a metade. Dei uma metade pro irmão. Ah. Tá certo. Aí é chique hein. É. E o senhor. Isso tudo o senhor teve? Até o quarto tá sério. Foi o suficiente pro senhor? Uai rapaz. Mas. Ser sincero pra você. Hoje. Do jeito que nós está avançado. Não foi. Aham. O senhor acha que não foi. Não. Não foi. Mas pelo meu ramo. O que eu faço. Não precisa muito né. O que eu já fiz. Foi suficiente. Até hoje. É porque. Você precisa fazer uma conta. De vez em quando né. Tem. Isso aí o senhor faz direitinho. Então. Faz tudo certinho. Não tem problema. Eu fui administrador aqui. Trinta e nove anos. Eu trabalhava aqui com. Na corrida de setenta. Oitenta pessoas. Aham. Tudo. Na minha responsabilidade. Tudo anotado. Aham. Vamos supor. Você trabalhou a semana. E eu marcava tudo. Só quanto você ganhava por dia. Descontava aquele dia que você faltava. É. Descontava. Somava. Ó. Tem tanto. Tem tanto. Cada um. Pagava tudo certinho. Certinho. Mandava embora. Já fazia quanto. Mandava pro escritório. Pra acertar com ele. Oi. Então graças a Deus. Não faltou. Não. Não me fez falta não. No meu ramo não. Lógico. E outra coisa que eu ia perguntar. O pai na época que o senhor era criança. O pai contava uns causas de assombração pra você? Contava. Contava. O senhor já lembra algum? Eu lembro de um. Ele. Toda a vida eles moraram em fazenda. Meu pai. Aham. E eles eram um punhado de irmão também. Certo. Aí. Quando foi um dia. Na Coreia. Aham. Quando foi um dia à noite. Que era meia noite. Uma hora da manhã. Ele escutou as galinhas gritando. No galinheiro. Uma hora da manhã. É. Aí ele falou. Tem bicho lá né. Aí levantou meu pai. E o irmão dele. Pra ir lá ver. Chegou lá. Tinha um lobisomem. Lobisomem. Comendo bosta de galinha. Dentro do galinheiro. Ô louco. Aí eles tinham batido feijão. E as varas estavam jogadas lá nos terreiros. Ele escatou a vara e meteu a varada no lome desse lobisomem. E esse lobisomem saiu e sumiu. Olha. Eles deram umas duas varadas. Nas costas desse lobisomem. Meu pai contava. Seu pai contava. É. O meu pai e meu tio. Aham. Aí sumiu esse lobisomem. Bom. E nessa fazenda. Tinha um velho. Que morava. Uns dois quilômetros. Numa casinha. Separado. Beirando uma estrada. Certo. Dentro da fazenda mesmo. Aí todo dia cedo meu pai e meu tio. Tirava o leite. E eu ia o gado no pasto. Pegava os cavalos e eu ia o gado no pasto. E passava. Em frente a casa desse velho. Aí a gente vai passando assim. Um velho sentado numa cadeira. Esquentando o sol. Aham. Com a camisa tudo rasgada. E os vergão. Nossa. Com as varas nas costas dele. Rapaz. Que o homem era lobisomem. E ele virava lobisomem. Olha. Com esse velho. Doideira hein. Viu a camisa rasgada. E as costas cheias de vergão. E os vergão das varadas. Ui. Nas costas dele. E nessa. Nessa. Na vida do senhor aí. O senhor presenciou alguma coisa alguma vez? Uma vez. Agora que você me falou. Eu lembrei disso. Nós morar na fazenda ali. Eu era rapaz novo. Vinha na cidade. Divertir. Quando eu limpar as 10 horas. 11 horas. Minha rua. Vinha embora. Discreto. Aham. E esse dia tava eu e meu cunhado. Só que não era cunhado ainda. Era amigo. Nós morava. Irmão da minha esposa. Nós foi. Nós dois. Pra cidade bicicleta. Fomos no cinema. Foi de cinema. Pegamos bicicleta. Vinhamos embora. Não tinha farol. Bicicleta. Não tinha nada. Mas tava uma lua clarinha. Nós vem descendo. Ali no Paulo Arquete ali. Ele de lá e eu de cá. Nós vem descendo. Conversando. É por isso um cachorro. No meio de nós dois. E eu de cá e de lá. E o cachorro no meio. O cachorro pretinho. Preto? Desse tamanho. Vai dar tudo discreto. Vixe. E nós correndo assim. E o cachorro sereninho no meio. Acompanha a nós. Sereninho assim. Você não via pé no cachorro. Sempre. Sereninho assim. Acompanha a nós. Aí eu olhei assim né. Falei pro meu cunhado. Falei biscoito? Que cachorro é esse aí? Ele olhou e falou assim. Vai papo. Isso aí não é cachorro não. Eu falei assim. Aí não é vendo não. É modelo de cachorro. Mas não é cachorro não. Cadê os pedeiros? Falei eu não tô vendo. Nem eu. E nós olha nessa bicicleta. Perna pra quem tem. Metemos o pé. Porque esse mundo abate aí ó. E ele junto. Ele junto no meio. Sereninho assim ó. Acompanha a nós. Como se estivesse flutuando. É. A hora que chegou na ponte. Ali do gente queimado ali. Nós atravessou a ponte e ele sumiu. Ele não passou. Então. Dizem que tinha um tal de. Acho que é corpo seco que eles falam. Que não atravessa o corvo né. Ele não atravessou. Ele ficou pra trás. Nós subiu a subida aí ó. Vambora. Dizem que o corpo seco era uma assombração né. Que era um espírito que eles falam né. Só que o corpo seco ele não atravessa o corvo né. Não atravessa? Não. Não atravessa. Água não. Ele fica pra trás. Eu não sei tem um negócio que você não pode olhar pra trás né. E outra vez também igual eu lembrei. Eu vinha vindo sozinho. Aham. Não nem a noite ou mais. Vinha subindo discreto. Chegando nesse rumo que assim. Era tudo a estrada de chão. Era tudo Trierim. É. Que era estrada ruim. Uhum. Cheia de areia. Aqueles buracos. Eu vim discreto. Eu escutei um tropelo. Atrás de mim. Trupelo? Como é que é isso? Trupelo assim. Do cavalo. Parece que vinha um correndo a cavalo. Atrás de mim. Aí o Frenchinho é meu cunhado com biscoito. Certo. Aí parei. Parei e aquilo parou. Também. Eu continuei e continuou. O tropelo. Igual um cavalo vem correndo atrás de você sabe. Eu parei. Parou. Eu falei isso aí. Não é certo. Aí eu já arrepiei o cabelo sabe. Uhum. Começou a preocupar. É. E olha o biscoito. E aquilo acompanhou. E veio. Eu olhava pra trás e não via nada. Escuro. Olhava e não via nada. Parava e aquilo parava. Aquele tropelo parava. Aí eu vim. Tinha uma tabu ali. Pra entrar na fazenda. Travessei uma tabu. Travessei uma tabu. Aí parou aquilo. Aí eu chego. Travessei uma tabu uns cinquenta metros. Tá uma lua clarinha. Eu vou indo aqui no meio da estrada assim ó. Aí veio um homem assim. Uma pessoa. Não sei o que que era. Com a tora. Mais ou menos isso aqui. Morte. No ombro. Como assim? Ele vim andando aqui ó. Com essa tora no ombro aqui ó. Cê tá doido. E eu passei de cá e passou de lá. E eu ó. Nunca vi aquilo. Aquilo é a conversão. Aquele que carregava a tora. É. Aquilo é a conversão. E alguém mais já tinha. Você já tinha ouvido falar a história dele ou não? Não. Primeira vez. Carregando uma tora. Uma tora. Mais ou menos. 3, 4 metros. Cê tá doido. Essa grossura assim no ombro aqui normal. Uma coisa que não tinha nada no ombro. Cê tá doido. Pô falei. Isso não existe. Não pode. Falei. Não existe. Aqui ó. Na entrada ele tá fazendo. Na entradinha. Aí ele era tudo cerrado. Só tinha estrada. O resto era cerrado dos dois lados. Até quase chegar na fazenda. Foi isso ó. É. Uma tora. Uns trens que não tem explicação. E você não abracava ela. Ele passou com ela nas costas. Assim ó. Andou normal. Oi. Eu olhei aquilo assim. De cima que ele não dá baixo a meu. O senhor gostou. O senhor gostou. Gostava de pescar. Alguma. Caçar quando era criança. Eu gostava. Eu caçava muito. Pescava muito. Até uns 15 anos. Depois o senhor me parei. Não fui mais não. Aí o. O senhor pescava em represa. Rio. Rio. Lagoa. Aqui na região tinha alguma coisa? Não. Nesse lugar que nós morávamos lá perto de Serrazão. Lá tinha. Lá tinha. Rio. Rio Parga. Rio Mojinho. Aqui tem uns. Uns córregos aqui. Mas isso não dá nada não. Não. Isso aí não vira nada mais. Hoje em dia então. Eu pescava. Nesse lugar lá dava muito peixe. Mas peixe mesmo. Você chegava assim ó. Ou você olhava assim ó. Ou você viu o caidum passando assim ó. Com a água limpinha. Quarenta minutos você ficava ali. Você pegava aí. Cinco. Seis. Piau. Tabarana. Tabarana vocês chamavam? É. Acho que lá pro nosso lado lá nós chamamos de tubarana. 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 Aqui ó. Cada um desses tá aqui. Eu tenho um caos também. Você punha dentro do emborná. Naquele tempo usavam o emborná. De pano. De pano. Sabe? Eu sei lógico. Punha dentro do emborná. Onde guardava as pedrinhas do estilingue. É isso. É. Ficaram um tanto assim pra fora o rato dos peixes. Tão grande. Eu uma vez eu fui pescar com o primo meu e nós resolveu acampar na beirada do corvo. É. Só que nós levou um trem pra fazer uma barraquinha lá pra nós ficar. No meio da noite um bicho começou a ficar puçando na nossa barraca. Nós saia pra olhar e não tinha nada. Não tinha nada. E ele batia assim com coisa que tivesse. Você sentia a respiração do bicho. E ele dando tapa assim. E nós saia. Nós não aguentou. Nós ficou com medo e nós foi embora. É. Eu tinha uns 15 anos também. É então. Isso aí. Eu não consegui explicar o que que era aquilo. Tinha muita coisa nessa época. Porque nós tinha lanterna. Mas saia e iluminava. É. Não tinha nada. Nós entrava pra dentro. Eu não lembro disso não. Você tá falando isso aí agora eu lembrei. Quando nós morávamos nessa fazenda lá perto do Serrafo. Que nós foi nascido e criado lá. Aham. Era uma fazenda sozinha. Certo. Só tinha nós que morávamos lá. Aham. Era muito grande a fazenda mas só tinha nós. Naquele tempo tocava com o meieiro. Tinha os meieiros. O que que é pra turma entender? O meieiro era assim. Você chegava lá e falava assim pra mim. Eu quero um alqueiro de terra pra me tocar. Eu ia lá, media, marcava. Você pode tocar. Você plantava o que você quisesse. Aí chegava na Correta e eu ia lá e tirava a porcentagem. Uma parte era sua. Era. De tudo que você plantou eu tirava a porcentagem. Do dono da terra. É. Uma parte era do dono da terra. Era do dono da terra. O resto era seu. Vinte por cento era do dono. Oitenta era seu. Vinte por cento. Vinte por cento. Vinte por cento. Lá. Lá. Mula sem cabeça. Saia fogo. Sortava fogo. Diz que aqui ó. Desse buraco aqui ó. Mentia o pescoço sabe. Saia fogo. Oito. É. Vinte por cento. É. Os caras com risco. Entendo corral assim ó. E soltando fogo. Isso era o que eles viam. 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 É. Que eles viam. Diz que o povo tinha umas casas de gente que morreu que o povo falava que o povo tacava pedra à toa à noite né. Assombrado. Ficava assombrado. Na época ficava assombrado. É né. De arrumar prato de noite. Arrastava cadeira. E tinha alguma superstição que a firma fazia para acabar com isso? Na época tinha os benzedor. Eles iam na casa. Eles iam. Você falava que era o que estava acontecendo e eles iam lá benzer. Aham. Mas o parque não virava nada. Continuava né. Continuava a mesma coisa. É. O senhor chegou aí no benzedor? Cheguei. Por causa de que? Eu era rapazinho. Eu ia ter uns 12 anos, 11 anos, sei lá. Me deu uma impinge. Impinge? É. Aqui. Pegou aqui assim ó. Nas costas. E vem vindo. Vem vindo pra cá. Uma tira larga assim. Vem vindo. Eu não conheço esse tal de impinge. É. É como se fosse um calombo lá debaixo da pele. É um tipo de uma impinge. É assim. Ela... Com uma ríngua? Não. Ela começa a virar água na pele. Ah. E fica vermelho. Chega até sair sangue. Cobreiro mesmo. Cobreiro. Aí vem vindo assim ó. Tá quase encontrando aqui. Aí tinha uma veia que morava num corriguinho do lado de lá da fazenda. Essa veia benzia. Aí meu pai falou assim. Muita no cavalo. Vai lá. Ela chama a dona Sinhá. Dona Sinhá. É. É veinha mesmo. Vai lá pra dona Sinhá benzia isso aí. Que isso aí só benzição pra curar. Aí fui lá. Aí chegou lá. Ela benzia tudo. Ela falou assim. Amanhã cê bordo. Depois da manhã cê bordo. Três dias. No segundo dia já tava sequinho. Isso aí aconteceu comigo também. É? Secou tudo. Tive no meio do peito aqui. Que era cobreira de mar. Eu fui no mar. Ahn. De alguma coisa. Ou pode ser da casa que eu tava. Algum bicho que andou né. É. E eu tentei por tentei. E um monte de médico. E eles não passavam remédio. Mas não curavam. Não curavam. Tremelavam a água. É então. É isso aí. E aí eu cheguei lá. E coçava. O trem coçava. Coça. Eu cheguei lá. O senhorzinho cortou o cobreiro lá. Na hora que eu saía. Eu já senti parar de coçar. É então. Os dois dias depois já tava seco. Não. O meu secou. Os três dias tava seco. Tinha nada mãe. Tinha nada. Só tinha mancha assim ó. E ela falou assim pra mim. Ó meu filho. Se você deixa eu encontrar. Não tinha jeito mais não. Naquela época. Tinha muita coisa. Só que muita coisa a gente não sabia. Que a gente era criança ainda. Mas tinha muita coisa. Que aparecia. Neco virado bisome. Essas mulas sem cabeça. Que a minha mãe e meu pai viu. Lá. Tinha muita coisa. Uma vez apareceu um cara. Numa mula. Ela devia ter uns dois metros de altura. Essa mulha. Essa eu vi. Eu era moleque eu vi. Era umas seis e meia. Quase sete horas da tarde. Esse homem chegou lá assim. Na nossa casa assim. Tinha uma cerca. Que cercava. Tudo madeira. Ele chegou assim ó. No rumo da corda assada. Certo. Da nossa casa. A mula era isso aqui ó. Uhum. Alta. Mas alta mesmo. Nunca vi aquilo. Na minha vida. Diferenciada mesmo. É. Com a capa preta. Uhum. Vestido. Capa preta. Chegou assim. Bateu o parma. Meu pai não tava. Minha mãe abrô a porta e eu. Só pode me arrumar uma caneca d'água. Aí minha mãe pegou a caneca d'água. Levou pra ele. Tomou. A minha mãe disse que ele agradeceu. A minha mãe disse que olhou assim. E eu vi também. Eu fui junto com a minha mãe. E eu vi. A mula. O joio vermeinho. O joio da mula. Parece que tava assim aquela brasa. Aquela brasa de sangue. De fogo. De fogo. Os dois olhos da mula. Ele virou a mula pra trás assim. Andou. Uns 20 metros assim. Desapareceu. Mula com ele e tudo. Olha. Uns 20 metros assim. Ele saiu de nós assim. Ele sumiu de vida. Desapareceu a mula e ele. Você não vira mais. Mas cadê o homem? Aí meu pai chegou. Minha mãe contou. Isso é coisa do outro mundo. O cavalinho tá indo embora. Não tem problema não. Esse é o cavalo do vizinho que vem pastar aqui? É. Ele fica chupando manga aí. As manga caindo. E esse aqui é o do senhor? Esse aí é. É cavalo ou ego? É ego. Eu tenho o cavalo também. O cavalo meu filho pegou. Ele foi levar as vacas. Ah ele leva lá agora. Ali é do senhor também. Ali é. Ali é um barracão. Que eu fiz só para tratar do gado. Hum entendi. Sabe? Sei. Ali é um barracão só para tratar do gado. É uma linha. É. Aqui do lado de cima. Aqui eu fiz dois buracos. Aham. Para pôr o silo. Guardar o silo. Ah tá. Sabe? Silo comprado. Silo comprado. Nessa seca o senhor fartou o silo? Não fartou porque eu... Estava prevenido. Estava. Mas acabou o que eu tinha. Aí eu comecei a comprar de Guaira. Aí vinha de Guaira. De lá é mais caro ou é normal? Não. Estava muito caro. Estava caro. Eu cheguei a pagar 460 toneladas. Toneladas. É. Quantas toneladas cabe aí? Aqui eu tenho o silo para 120 toneladas. 120 toneladas. E é o que dá... O gado do senhor consome uma média de quanto por ano? Umas 300. Nossa. Umas 300. Quatro meses. Então um 120 dá quatro meses? Não. Não dá. Eu encho os dois buracos e dá 120 toneladas. Toneladas. Certo. Aí depois a gente tem que comprar umas 200. Depois na volta do ano. É. Aí eu cabo e eu tenho que comprar. Olha. É. Olha os quero quero ali ó. Hum. É lá. Esse aqui criou aqui? Cria tudo aí. É. É. Esse aqui eu filmei um fiotinho. Hum. Não tem no meu canal lá. E aí ele... Você chega perto dele e ele finge morto. Hum. Você já viu? Já. Aqui tem ó. Ele finge que ele tá morto. Ele deixa no chão assim. Um encaixadinho assim. Você chega a encostar nele e o bicho nem mexe. Não sai não. Nem respira. Não. O bicho é desgramado. Cabido. Aqui eu... Eu posso filmar as criações do senhor? Pode filmar. Pode filmar. Não tem problema não. Pode filmar. Eu vou filmar só pra ilustrar o vídeo. Pra mostrar. É. Tem um barracão. Tem um silo ali. Mas eu já... Eu já quero agradecer ao senhor. Não. Eu que te agradeço. Por ter deixado eu filmar. Contar um pouco a história do senhor. De ter vindo procurar a gente. Mas o senhor foi... Muita gente falou bem do senhor pra mim. Uma satisfação que a gente tem. Muita gente falou do senhor. Falou ó. Vai lá que ele tem umas histórias boas. Ele é um matuto. Do jeito que você... Porque os personagens que eu procuro. É mais ou menos assim. Igual o estilo do senhor. Entendi. Que viveu na roça. Tem umas histórias bonitas. É. A gente que nasceu e criou na roça. Você tem muita coisa. Que você sabe. Que você já passou. Passou né. Que você já viu os outros passarem. Que já aconteceu. Então a gente sabe muita coisa. É. Só que tem hora que você... Muita coisa que você vai conversando. Você vai lembrando. Vai lembrando. Né. É. E é bom. É bom a gente cruzear assim um pouco né. Não. É bom. Muito bom. Então tá Sopatico. Eu vou filmar mais um pouco as coisas. Pode filmar. Mas eu já vou te agradecer. Eu não. Eu que te agradeço. Não parece mais. Eu vou vir. Eu vou trazer meu velho aqui. Meu pai. Ih. Traz ele. Mais. Veja. Mais. 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 Mais.